Corintiano de pequenininho, né? Família, família inteira, cara. Meu pai, o mais velho, o do meio é São Paulino. Perguntei esse dia, o sobrinho, o corintiano roxo, perguntei esse dia pra minha filha que time ela torce. Ela torceu, ela falou, bem fica primeiro. Eu falei, ah, legal, mas e no Brasil? Ela falou, ah, acho que eu vou torcer pro São Paulo, pai. O padrinho fez a cabeça, acho que virou São Paulino. Fez o gol que rebaixou o Corinthians? Vira e mexe, tem algum amigo meu que fala, cara, não esqueça aquele gol. E eu lembro que depois eu fui de férias, cara, teve amigo meu que ficou meio bravo comigo. É mesmo? É, cara, se você usava na música, aí viraram a cara.